O que é o Rui Belo? Escreveriam poemas sobre o artigo de animais, sendo publicados nessa homenagem ao Rui Belo. E eles convidavam um poeta e sugeriam já um bicho, um animal. E a mim me deram gaivota. E eu detestei, porque achei que gaivota era muito óbvio demais, era cafona, e o meu dedo foi, não, foi pelo gaivota. Eu deixava uma coisa assim... Eu só tomo cuidado, tem essa tendência, céu azul... Eu falo, vou fazer uma coisa horrível, vai ficar cafona. Tem que ser uma coisa menos óbvia, não vai dar certo. E fiquei muito almoxado com aquilo, mas também não quis trocar. Você me dá aí, sei lá, tigre, né? Um garro, um negócio mais poderoso, uma gaivota. E fiquei muito aflito com aquilo, mas também não quis tocar de bicho. Deixa eu ficar com essa gaivota aí, porque acontece. Bem, e logo depois fui ao Porto, que é uma cidade que eu conhecia um pouco de passagem, mas dessa vez eu fui e me hospedei, fiquei o tempo no Porto. E me hospedei num hotel, que de fato surgiu como hotel, no século XIX, que é o Grande Hotel Porto. Como o Porto parece o seu hotel. Bem, é um hotel antigo, no século XIX, como eu disse. E, bem, na minha primeira noite eu fiquei muito aflito, porque eu ouvi uns gritos, assim, uns gritos, umas coisas estranhas no alto. E eu pensei, meu Deus, o que são essas coisas importantes? E aí, no outro dia, e foi uma noite muito aflitiva, muito angustiante, e eu me lembro, coisa que eu me lembro, que eu sentia, era uma imensa sensação de morte em mim tomar. E a sensação mesmo de que eu ia morrer naquela noite. Não sei porquê, não era uma coisa... Não nascia de uma coisa lógica, nascia só de um sentimento. de morte. E no outro dia, perguntei ao homem lá do hotel o que que eram aquelas coisas gritando, e ele me escondeu, gaivotas. E fiquei maravilhado. Primeiro, eu não sabia que havia gaivotas à noite. Pra mim, gaivota é uma coisa de selo azul, sol, uma coisa assim. Talvez gaivotas do porto voem à noite. À noite elas dormem em algum lugar. E isso só sai no dia, né? E pelo menos eu conheci gaivotas assim. Eu conheci o chavão do gaivotas. Eu conheci o lugar comum das gaivotas. Então achei que, de fato, eu já tinha ali gaivotas dignas de um poema que não fosse só. Olha que lindo céu azul. As gaivotas vão voando nesse verão. Você não está perto de mim com alguma coisa desse tipo. E, só pra completar a historinha, volto pra Rio de Janeiro com uma coisa esboçada assim, rápida. E, claro, os gaivotas voando no céu ali todas as noites. E depois, claro, durante o dia e hoje meio também. E quando cheguei ao Rio de Janeiro... Não, não. Antes disso, quando eu saí do hotel, vi uma placa. Uma placa de bronze na saída do hotel. E a placa dizia exatamente assim. Gravada na placa de bronze, tá? Literalmente. Por ocasião da última visita realizada à cidade invicta em dezembro de 1889, os imperadores do Brasil, Dom Pedro II e Dona Teresa de Estina, estiveram hospedados neste hotel. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Não só porque eu sou louco, mas porque entendi que ali tinha acontecido uma coisa gravíssima. Eles tinham passado por ali depois do golpe militar, que depois a monarquia, né? Que instaurou a chamada república. Eu falei, caramba, que hotel incrível. Eu vim parar num lugar incrível. E aí, quando voltei ao Brasil, achei curioso essa história e fui ler melhor sobre essa passagem e descobri que a imperatriz, a Teresa Cristina, tinha morrido naquele hotel. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí eu comecei a ficar com medo de fazer aquelas gaivodas. Eu fui lá dos prazos e eles cortam. Caivodas são invenção de David. Crianças loucas. Tesouras loucas. Cães aéreos de tão leptos. Folhas em branco. A língua do vento. Mas por que, àquela hora, tal agitação de asas? Se desejavam algo, fosse o que fosse, nada lhes poderia dar ou emprestar. Um imperador de uma tal pobreza. A fronte se engida apenas pela febre. Era preciso dizer àquelas aves que não havia água. Que talvez e sempre só tenha havido solidão e mágoa em torno dele e dentro. Luzio, vazio e mudo. Poço exangue. Corredor sem portas. Poço horizontal. Corredor para o fundo. Lembra. O médico precituara repouso. Purgantes. Filtros. Infusões. E sua voz, salina, a maneira de cristais, caía dos olhos, não vinha da boca. E se acumulava em capos verdes na bacia redonda e grossa dos óculos. Tudo inútil. Tudo nada. Por que garivotas, àquela hora? Versos que lhes assemelhasse eram como um espalhamento de sílabas. Atordoadas. Felizes de não terem sentido. Puro alarde do ritmo. O mais alto sobre o chão. Mas nunca souberam que fosse isso. E ali, a cortar o céu noturno do porto, a voz delas era uma voz estridente. A mais terrível canção de exílio. Não deveria haver jamais caivotas sobre o teto de nenhum hotel. Proibidos tais gritos brancos de espuma. Pois a noite tem de ser a noite. Sem pontes. Hermética. No entanto, lá estavam elas. Violentas. Rodopiando como lâminas inglesas. Azuis. Era preciso considerar. Um hotel que ensina-nos mais que todas as filosofias. Não ficar. Não ter. Não ser. E na massa escura de tudo, imaginou com a ironia que lhe restava. Um dia, a pompa de uma placa. A Europa e seus europeus. A porta de entrada. Por ocasião da última visita realizada à cidade invicta, em dezembro de 1889, os imperadores do Brasil, o Pedro II e a Tereza Cristina, que estiveram hospedados neste hotel. Não dirão que já não eram, senão, mal e mal, um homem, uma mulher. Calarão que a imperatriz, que já não era, deixara ali de ser hóspede de tudo. Aqui está a chave. Sobre o telhado, a cama, a mulher morta, a insônia, elas, as revodas, ensinariam, se ensinassem algo, a aquele homem, a aquele miserável, mais que toda ciência e toda literatura. Nadar, andar a val, elevar-se, alegre, planar, fazer de tudo o campo aberto de abrir-se. A régua que carregam nunca está. Aplausos Aplausos E não. Então, diz o meu nome como se me devolvesse a mim. Eu não te quero. Eu não te quero. É o que, curso, diz toda vez que me diz o meu nome. Disparando contra mim, a distância de eu caber num cadastro. Letras num catálogo que não lhe diz respeito. A despeito de dizer-lhe o meu nome. Pois o faz, repito, como quem, por assim dizer, diz não. Recusa o presente. Devolve à fábrica a ternura torta. Peço que não lhe diga o meu nome. Nome de quem perde o nome diante de você. Setembro Nunca mais será setembro. Nunca mais a tua mão dizendo Nunca mais eu lembro. Nunca mais eu não esqueço. Nunca mais Teu olhar quebrado, dividido. Vou esquecendo. É o que te digo. Nunca mais a minha mão no teu sorriso. A tua voz cantando. Vou apagá-la para sempre. E os nossos dias. Setembro. Lembro bem. Dentro a tua voz dizendo não. Ouço ainda agora. Como se quemasse um copo. Mil copos contra o muro. Rasgarei o que não houve. O que seria. Mesmo que tu nenhum me diga não. E diz. Mas é preciso. Quando não se pensa mais no pensamento. Quero. Prometo. Nunca mais será setembro. Aplausos. Aplausos. Aplausos.